O que é o Atlético de Atletismo? O que já vem na Maputo com outras pessoas com deficiência praticar o desporto, neste caso concretamente o atletismo. Vamos conversar com ele, saber sobretudo dos desafios a nível do desporto e não só, aliás, ele é funcionário daqui do município do Chimoio, onde ele encontramos e aproveitamos um dedo de conversa aqui no seu espaço Mais Vida. Acompanhe a entrevista. A minha deficiência, eu nasci assim. Quando nasci os meus pais sempre tiveram aquela expectativa, a dizer que já temos um filho, vamos ter esperança que ele vai andar, acabei crescendo. Os meus pais sempre ficaram preocupados. Tipo, como aconteceu assim? Levaram para Zimbabue, levaram para Fucatul, mas nada que deu efeito e acabei ficando assim com esta deficiência. Resumindo, eu nasci assim, professor de deficiência. Eu superei a minha deficiência segundo amizade, segundo minha escolaridade, segundo a minha diversão. falando da minha diversão, falando da minha diversão, tendo amigos que aconselham, tendo amigos que dão força, dizer que a vida é assim, não tem nada a pensar em muita coisa. O que tem-se de fazer é estudar, é ter amizades, até que eu consiga este grau que eu estou aqui. Estudei até a décima segunda e fui me formando na beira como técnico profissional em intervenção pública e FAPA, certo? E agora está trabalhando o município? Estou auxiliar administrativo, entretanto dou entrada de documentos e registro também de documentos que saem do gabinete do senhor presidente. Tu diz que o desporto ajuda na socialização de pessoas com deficiência. Eu sempre quando havia corrida de triciclo e eu participava, de um lado para o outro, acabei descobrindo que há algo muito importante nesta modalidade. Nesta modalidade inclui que a pessoa portadora com deficiência, quando está lá dentro, é para se aliviar, dar-se valor, dar-se a nota de que afinal de contas nós também somos capazes de fazer o que os outros ciclistas fazem. Então, por isso acabei me enquadrando na área do desporto e faço esse trabalho com muito amor e muito carinho. Mudou, mudou a maneira de pensar, a maneira de enfrentar a vida. Segundo, o que temos tido nas nossas corridas, sem medalha, sem taça, eu mostro os meus filhos, a minha esposa, fora de eu ser funcionário, mas também sou atleta, ciclista. Então, está aqui o resultado daquilo que eu sempre falei. Sim, o desporto para a pessoa portadora com deficiência a nível de maníaca deve-se trabalhar muito mais. Muito mais, não só para a pessoa portadora com deficiência. Para todos os jogos, quer futebol 11, quer salão, quer atletismo, quer ciclistas, quer na área em que eu estou a dizer agora, corrida de triciclo, deve-se trabalhar muito mais. Mas, dou graças a Deus. A possibilidade do município, a nível das vias, das avenidas, aqui no município do Chimoio. Como que estão? Estou a ver rampa? É uma coisa alovável, é uma coisa boa para as pessoas com deficiência, não é? Olha, isto é uma maravilha, 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 maravilha. Mesmo se estando na cadeira de roda ou o triciclo, a pessoa com deficiência fica à vontade. Quer atravessar daquele lado para outro lado, ele atravessa, então, eu não sei como agradecer. Acredito que foi uma visão ampla e ele acredito que não está dormindo, está sempre a pensar para o bem-estar da pessoa portadora com deficiência. Foi assim que nós fizemos esta edição de Mais Vida, onde conversamos com o Titus, neste caso, que é um corredor que usa o triciclo, um atleta com deficiência, baseado na cidade do Chimoio e para si, que esteve em nossa companhia. O nosso muito obrigado pela sua audiência e preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.